Olá, bem-vindo ao Repórter Justiça, que hoje fala do seu futuro. Se você tem entre 30 e 50 anos, já deve ter pensado sobre como quer estar na aposentadoria. Se ainda não, está na hora de começar a planejar. Hoje eu já tenho um idoso jovem e o idoso mais velho, muito idoso. Então a gente divide ali entre o segmento de 60 a 80 anos e de 80 a mais. Nós vamos viver mais. Eu ouvia recentemente um comentário de que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Os gestores públicos passaram uma ideia agora com essa questão no Brasil sobre a questão da Previdência como uma surpresa a isso. Isso não é uma surpresa. Qualquer cientista social, gestor minimamente, uma boa formação, ele sabe que tem 30 anos que está pronto para explodir esse processo. Você vai para o INSS, você tem que ter um dia inteiro. E não resolve. Porque aí eles te mandam para um outro departamento e para um outro departamento. Então é isso. Você tem que ser um desocupado. A idade chega e com ela há vontade de pendurar as chuteiras para aproveitar o lado bom da vida. O que geralmente só é possível quando o trabalhador não tem mais o compromisso diário do serviço e recebe por mês um benefício da Previdência Social. Isto é, a famosa aposentadoria. Há alternativas entre aposentar-se por idade, 65 anos para homens e 60 para mulheres, ou por tempo de contribuição, 35 para homens, 30 para mulheres. Se o homem, por exemplo, contribuiu 25 anos, ele pode se aposentar proporcionalmente e ter mais ou menos 95% da média salarial. A maioria das pessoas perde, 30, 40%. No momento que a pessoa mais precisa do salário, tem gente que aposenta com saúde, tem outras que perde saúde. O dinheiro que vai receber vai pagar o remédio. Com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o avanço da medicina, o brasileiro está vivendo mais. Portanto, o aposentado fica mais tempo recebendo benefício. Entre 1998 e 2013, aos 50 anos, a expectativa de sobrevida cresceu 4,6 anos. O Brasil tem hoje, segundo dados oficiais, 23,9 milhões de idosos. Em 2030, serão mais de 40 milhões de idosos. O problema para a Previdência é que a relação entre pessoas trabalhando e pessoas aposentadas vai cair pela metade, de 9 para 5, nos próximos 15 anos. Com as mudanças recentes anunciadas pelo governo, ficaram dúvidas. O famigerado fator previdenciário, que é o cálculo que leva em conta a idade e tempo de contribuição para conceder aposentadoria proporcional, está mantido. Um homem com 53 anos de idade e 35 anos de tempo, ele teria um fator previdenciário de 0,665. Veja só, Alexandre, se o teto de contribuição hoje é 4.390, a pessoa ia se aposentar e ia receber 2.700, 2.800 reais. Pior do que receber um benefício menor é ver a aposentadoria longe pela falta de recolhimento da contribuição ao INSS. Por dificuldade financeira, por problemas trabalhistas, patrões que não depositam, não recolhem e descontam. E quando você vai ver, não tem. E aí você começa a virar uma bola de neve. Conversando com a Ângela, essa brasiliense com bom humor carioca, entendi porque o assunto aposentadoria, que é um tema sério, soa também como piada para ela. Com quantos anos você acha que vai aposentar? Ângela passou dos 50, mas tem apenas 12 anos de contribuição à Previdência Social. Contribuí durante 12 anos, fiquei 12 anos sem contribuir. Estou com 51. O que eu faço? Quanto tempo mais eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que contribuir para ter direito à aposentadoria. E as dúvidas a gente levou para o professor de direito e advogado José Augusto Lira. Será que é possível pagar retroativo para atualizar, digamos assim, o tempo de contribuição dela? Ela poderá pagar, mas não vai entrar para a média, para o cálculo da média do benefício. Ele entra para o tempo de contribuição. Eu pago, é uma nota. Esse espaço de tempo que ela ficou sem contribuir, que você falou que foi 12 anos, vamos fazer uma conta rápida. Se você imaginar um salário mínimo a R$ 788,00, em tese ela vai ter que recolher 20%, R$ 160,00. R$ 160,00 vezes 12,00 dá R$ 1930,00. R$ 1930,00, R$ 20,00, vezes 12,00, R$ 24,00. Isso com juros, correção monetária, etc., vai R$ 60,00, R$ 70,00, fácil. Se a Ângela não tem uma saída mais em conta, vai ter que contribuir ainda por 18 anos para completar o mínimo necessário, que para mulheres é de 30 anos de contribuição, até requerer a aposentadoria, quando vai ter 69 anos de idade. Nesse caso, ela pode entrar na regra 8595, prevista na medida provisória 676, anunciada pelo governo para reduzir gastos com a Previdência. Até 2030, aquela regra gastaria um pouco mais de R$ 100 bilhões. Hoje, economiza R$ 50 bilhões. Não gasta mais que R$ 100 e economiza R$ 50,00. Ponto. Acho que isso aí foi um erro que o governo está cometendo contra o trabalhador, porque a gente trabalha a vida quase toda. Aí, quando chega a hora de morrer, praticamente que vai ir aposentado. E quando o candidato à aposentadoria é do serviço público e não da iniciativa privada? Quem se torna servidor hoje se aposenta com o mesmo teto, R$ 4.390,24, de quem está na iniciativa privada. Mas as mudanças no sistema de aposentadoria do regime geral não atingiram servidores que vão se aposentar em regime próprio. A regra dele é o tempo de serviço na função e o número mínimo de anos enquanto servidor público. Ele tem que ter pelo menos 10 anos enquanto servidor público e o mínimo de 10 anos no exercício da função. Ele tem que ter essa regra para se aposentar. Mas ele está totalmente fora disso. Ele não se envolve nisso. O trabalhador que deixa a iniciativa privada e migra para o serviço público pode usar o tempo de contribuição para se aposentar. Se não forem funções permitidas para acumulação, vamos lá, professor, médico, que a Constituição permite acumular, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma certidão de tempo de contribuição dele, do INSS, e vai no órgão de recursos humanos dele, no serviço público, e vai averbar esse tempo. Vai ser feita a contagem, ele vai carregar, como nós falamos, ele vai trazer de um regime geral para o regime próprio. E aí fará a sua aposentadoria. No próximo bloco, você vai entender o cálculo 8595, que vai permitir ao trabalhador inserido no regime geral se aposentar com o benefício integral. Não saia daí!